Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu querido, minha querida, quando nos encontramos em tempestades que não podemos controlar, como podemos responder com fé? Hoje eu quero compartilhar três verdades encorajadoras para nos lembrarmos. A primeira delas é que Deus tem poder sobre qualquer tempestade. E se o vento, as ondas, não preocupam Jesus, então elas não deveriam amedrontar você. Você pode não ser capaz de mudar a própria situação, mas pode sim escolher confiar fielmente em Deus. E o segundo ponto é fixar seus olhos em Jesus, pois Ele o leva à paz. Eu lhe pergunto, você está olhando para o tamanho da tempestade ou inclinando-se para aquele que pode acalmá-la? Saiba que é apenas focando em Deus que sabe o fim de tudo, que você consegue atravessar qualquer situação com sabedoria e paz. E o terceiro ponto é que Jesus sempre está em seu barco. Sabemos que é fácil focar nos medos quando não consegue controlar o futuro. Mas ainda bem, pois Jesus conhece o seu futuro. Ele está sempre ao seu lado. Além disso, Ele chama você para viver pela fé, não pelo que vê. Por isso, ao se encontrar sobrecarregado pela vida, você tem sempre duas escolhas, que é focar em suas circunstâncias ou fixar seus olhos em Jesus. E se escolher olhar para Jesus acima de qualquer coisa, você começará a ver que as tempestades que enfrenta não são nem de longe tão poderosas quanto o Salvador escolhendo atravessar a tempestade ao seu lado. E para começarmos muito bem o dia, eu lhe convido, vamos juntos, nos unir neste nosso momento de oração. Ó Senhor, hoje queremos agradecer por este novo dia, por esse amor incondicional, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, Senhor, por nos guiar, nos proteger e renovar nossa esperança a cada novo amanhecer. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado por acordar todas as manhãs e contemplar essa beleza chamada vida, que é um dos maiores presentes que o ser humano pode ter. E, Senhor, no silêncio deste novo dia que amanhece, queremos lhe pedir saúde, força, muita paz, muita sabedoria, queremos, Senhor, agradecer de coração a maravilhosa noite de descanso o qual nosso corpo foi velado pelos Teus olhos. Queremos, Senhor, olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. E, Senhor, durante este novo dia, que possamos perdoar e ser perdoados pelos erros, pois sabemos que somos fracos, somos pecadores. Que possamos ver além das aparências, Senhor, todos os Teus filhos como Tu mesmo os vê e, assim, não ver senão o bem em cada um deles. Cerca, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade e que só de bênção se encha nosso espírito. Que possamos ser tão bondosos, alegres e que todos que se achegarem a nós sintam a Tua doce e amável presença. Senhor, nos reveste de Tua beleza, nos reveste de benevolência e que durante este dia possamos Te revelar a todos. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça que o seu like, a sua participação neste vídeo é muito importante. Compartilhe a mensagem de hoje e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração, pois sempre estaremos orando por você, por sua família, sempre com muito respeito, com muito carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir e um ótimo dia. E aí Amém.